Caqueto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV! Você não sabe, Luz Fernando, a boa de hoje eu vim pra cá, pra Pri... Pra Pripo! Pra Pripo! Pra Pripo! Pra Pripo! Galera, essa turma da produção é um prato cheio, né? Paga muito mico! Mico não! Gorila! Rei dos grandes, hein? Fuzuê na TV! Prefeito! Amigos do Fuzuê, estamos hoje iniciando um quadro novo no Fuzuê na TV, bem-vindado agora com toda a criatividade, toda a malevolência aqui da equipe do Fuzuê. Estamos no Nakaçamba do Fuzuê! Na sexta-feira também tem BUM! Testando, na verdade, a popularidade do Fuzuê na TV. Olha aí, tudo bem, companheiro? Boa noite! Conhecem o Fuzuê na TV? Conhece! Olha aí! Aquele abraço, hein? Vocês viram a primeira tentativa 1x0, nós! A boate tá novinha, a boate tá novinha! Olha aqui, o Fuzuê na TV, como é que vai? Qual o seu nome, cara? Isaías. Isaías, conhece o Fuzuê na TV? Não. É um programa todo domingo à tarde na CNT, canal 9, Rio de Janeiro. Não conheço, não. E eu? Um abraço. Estava muito bem acompanhado. Mumuzinho. Esqueci. É! Túnel! Olha quantas luzes apagadas no túnel! Só ali que funciona, olha que barato! Valeu, valeu! Cidade maravilhosa! A copa vem aí! E agora, Tati, qual é a boa, hein? Você vem de onde? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe! Pro meu pai! Pra todos meus amiguinhos! Tchau! Tudo bem, eu te dou essa chance! Tchau! Mãe, Marcos! A gente quer ver quanto tempo a gente consegue ficar aqui sem ser parado pela polícia! Não pode, né? Isso é multa! Ai, na moral! A polícia tá aqui atrás, vai babar, mano! Baixa a câmera, baixa a câmera! Ai, que beleza! Vai ser um sucesso! Então tá combinado! E vocês, DJ Marcão, vai pra onde? Eita, beleza! A noite do Rio passa por aqui! Aqui é bacana pra caramba! Você quer se divertir no Rio de Janeiro? Tá sozinho, solitário? Dá uma passada por aqui, que você vai se dar bem! De um jeito ou de outro! Tá carente, né? É, garotão! Acho que ficamos por aqui, né? Um beijo no coração de vocês! Até a próxima! Valeu, Brasil! Fuso na TV, vem ver!